Oi amores, tudo bem lindonas? Tô de volta e no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês mais uma resenha, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre vitamina pra crescer o cabelo, porque eu sei que vocês amam saber qual eu tô tomando, qual eu vou tomar, qual eu finalizei. Então hoje o vídeo é sobre isso, tá bom? Eu vou estar resenhando pra vocês a Force Hair da ProHal, tá bom? A ProHal fez vários lançamentos de vitaminas, então aqui no canal já tem resenha do colágeno, que inclusive eu tô tomando também. Já tem resenha da vitamina de A a Z e agora nós vamos conhecer um pouquinho mais sobre a Force Hair. É um suplemento prêmio que vem 60 cápsulas, 0 calorias, 0 açúcar, ele não engorda e é encapsulado, ou seja, você não vai sentir sabor de comprimido quando estiver tomando. Gente, em tempo de pandemia é importante você tá tendo esse cuidado, tomando vitaminas, suplementos alimentares, porque isso vai ajudar na imunidade do seu corpo, vai te deixar mais saudável e te deixar mais protegido contra o, né, aquele danadinho aí que não pode falar o nome que dá B.O. no vídeo. Então vamos lá. Essa Force Hair eu tô no meu terceiro dia, eu já tomei a minha de hoje com vocês lá no Instagram. Então se você não me segue por lá, você tá perdendo muita coisa, é arroba andreamonteiro02, tá? O link tá sempre aqui embaixo do vídeo, o link de comprar esse produto da Prohal ou qualquer produto da Prohal também. Você pode usar o nosso cupom que é ANDREAMONTEIRO, tudo junto, tá? E ganhar um belo desconto. Então tá aqui embaixo o cupom também e o link do produto. Então gente, essa vitamina Force Hair, ela promete fortalecer o cabelo, a pele e as unhas, tá? Ela auxilia na pigmentação do cabelo e da pele, ela auxilia na manutenção da pele e unha e auxilia no metabolismo energético, tá? Ela tem muitas vitaminas, então ela é super completa, vou falar aqui as vitaminas que tem pra você ficar sabendo. Ela tem cobre, cromo, ferro, maganês, selênio, zinco, tiamina, riboflavina, niacina, ácido pantotênico, vitamina A, B6, B12, vitamina C, D, E e A, biotina, tá? Então ela é bem completa mesmo. É recomendado você tomar duas cápsulas ao dia no horário que você quiser, é sempre interessante você tomar depois das refeições, né? Porque eu acho que o seu organismo, o seu estômago vai estar forradinho, então é bem melhor depois de uma refeição. Eu costumo tomar depois do café da manhã, tomar as duas, eu nunca senti a nada, tá? Então eu costumo tomar as duas juntas e de manhã, porque se eu esquecer de tomar de manhã, durante o dia eu ainda posso tomar. Se eu tomar só uma, eu posso esquecer de tomar outra, então eu gosto de tomar as duas juntas pra não ter nenhum problema. Bom, a vitamina em si é essa daqui, ó, ela é vermelhinha assim, como eu falei, já tomei as duas de hoje, vem 60 cápsulas, é vitamina pra um mês. Então eu vou mostrar pra vocês o cabelo, nós não vamos medir pela franja, porque a franja eu tô sempre refazendo ela, tá? Mas agora eu vou só mostrar aqui o tamanho do cabelo pra que vocês possam ter noção aí. Não tá retinho, porque o corte dele tá reto pra trás, mas, ó, ele tá nesse tamanho, vou mostrar atrás também. Ó, aqui atrás tá assim, tá nesse tamanho. Tá vendo? Tá aqui, ó. Então é isso, se inscreva no canal, aguardem, eu vou tomar por um mês e aí eu venho com o resultado da Force Hair, da Pro Raw pra vocês, tá bom, meus amores? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de avaliar o vídeo deixando o seu like. Eu já tenho várias resenhas de várias vitaminas aqui, então vão conferir, tem uma playlist com o nome vitaminas pra crescer o cabelo. Visita o canal e dá uma olhadinha, tá bom? Não esquece de deixar o like que ajuda muito, muito o canal. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus, um beijo grande, tchau, 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 tchau.